Bom dia para toda a família Canção Nova que acompanha esse momento de encontro com a Palavra de Deus. Agora está começando o CN Notícias, estamos ao vivo, nove e meia da manhã. Já quero destacar uma reflexão sobre a Bíblia, feita hoje pelo Papa Francisco, agora de manhã lá no Vaticano. Ele afirmou que a Bíblia é um tesouro precioso, escrito para pessoas com nome e sobrenome. Daqui a pouquinho você vai saber mais com o nosso correspondente direto de Roma, Lísia Costa. E a nossa equipe em Brasília deixa você atualizado das principais notícias desta manhã. E ainda tem dica para o bolso para conseguir pagar o tanto de imposto e contas a pagar agora nesse começo de ano. E ainda tem uma campanha que chama a atenção para a saúde mental da população. Infelizmente o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Estamos ao vivo de São Paulo, hoje pode ter pancadas de chuva tarde e à noite. A máxima prevista para hoje é 32 graus. A gente vai para um rápido intervalo. Fica aí com a gente. O Papa Francisco afirmou hoje que a Bíblia é o lugar do encontro entre Deus e as pessoas. Francisco afirmou ainda que a Bíblia não deve ser usada para defender ideias. Vamos a Roma conversar com a Lísia Costa. Ela traz detalhes da audiência de hoje no Vaticano, em que o Papa recordou também o dia da memória das vítimas do Holocausto. Bom dia a todos. No final da catequese, o Papa falou que hoje é o chamado dia da memória, ou seja, aniversário da liberação do campo de extermínio de Auschwitz. O Papa destacou que recordamos todas as pessoas perseguidas pelo sistema nazista. Diz que recordar é uma expressão de humanidade, de civilidade. E diz que também é uma forma de estarmos atentos para não permitirmos que isso aconteça novamente. Já que começa com propostas ideológicas que pretendem salvar uma população, mas acaba por destruir um povo e uma humanidade. O Papa pediu para ficarmos atentos de como começa essa estrada da morte, do extermínio e da brutalidade. Lembrando que Francisco, em 2016, fez uma visita ao campo de Auschwitz. Lá rezou com muita comoção e profundidade. Uma cena que nós trazemos impressa no nosso coração. Já na meditação, o Santo Padre seguiu com a reflexão sobre a oração. Hoje falou sobre rezar com a Sagrada Escritura. Diz que a Bíblia não foi escrita para permanecer presa nos pergaminhos, mas para ser meditada por cada um de nós, para chegar ao nosso coração. Ele destacou que a Bíblia não pode ser lida como um romance, mas deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. E disse ainda que nós corremos o risco de instrumentalizarmos a Sagrada Escritura. Dessacou que o fiel não procura na Palavra de Deus o apoio para a própria visão filosófica e moral, mas porque espera um encontro. E recordou que a Palavra de Deus é um tesouro inesgotável. Rodrigo, uma outra notícia. Ontem o Papa foi ao funeral do seu médico pessoal, o doutor Fabrizio Soccorsi. Ele estava tratando de um câncer e morreu por complicações pulmonares devido ao Covid-19. O funeral foi celebrado pelo cardeal Pietro Parolin e o Papa participou deste momento. Desde 2015, este era o médico do Papa Francisco. Agora, uma última informação. Foi lançado agora há pouco o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. O título da música é A Pressa no Ar. O tema foi gravado em português, inglês, espanhol e italiano. A apresentação do hino foi precisamente dois anos depois do anúncio de Lisboa como a próxima sede da JMJ. A música já está disponível na página da JMJ Lisboa do YouTube e também no site oficial lisboa2023.org. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações. Bom, agora a gente fala aqui do Brasil. O governo federal aprovou mais uma remessa de pagamentos do auxílio emergencial. E outro assunto são os gabaritos do Enem, que também devem ser divulgados hoje. A gente vai à Brasília conversar com o Otávio Martins, que já está ao vivo. Otávio, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. Essa remessa de aprovação do auxílio emergencial, foram 196 para 196 mil pessoas. Elas fazem parte de um grupo que contestou por não ter recebido alguma das parcelas ou mais de uma das parcelas do auxílio emergencial. Então, o governo fez a análise dessas solicitações e aí aprovou para 196 mil pessoas o pagamento do auxílio emergencial. Vão ser liberados aí 248 milhões de reais no total para o pagamento desses auxílios e eles vão ser pagos integralmente. Quem precisar receber um, dois, três ou até cinco parcelas do auxílio emergencial vai receber o valor total do pagamento. Então, o governo fez essa aprovação e deve ser aí a última remessa de pagamentos do auxílio emergencial nessa primeira fase, já que o ministro Paulo Guedes disse que existe sim a possibilidade de o auxílio emergencial voltar em caso de segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Otávio, outro assunto que a gente comentou aqui sobre o gabarito do Enem, principalmente o pessoal que fez a prova deve estar ansioso esperando o resultado. Exatamente, Rodrigo. O gabarito do Enem deve ser divulgado hoje. Deve ser, não. Será divulgado hoje aí pelo Inep. Então, os estudantes, aqueles que ficaram até o final da prova, que puderam sair com a prova em mãos ali, vão poder conferir como é que foram na prova. Mas é importante lembrar que, apesar do gabarito ser divulgado hoje, as notas não serão divulgadas hoje, somente o gabarito. A nota final deve ser divulgada no final de março. E existe uma diferença aí porque existe um método de correção no Enem que diferencia um pouquinho as notas. Então, os estudantes podem ficar sabendo se foram ou não bem nas provas no quesito de acertar ou não as questões. Mas existe um peso para cada questão. Então, a nota final ali, batido o martelo, deve ser no final de março. Tá jóia, Otávio. Obrigado pelas informações. Você tem algo a acrescentar, Otávio? Vamos atualizar os números da pandemia aqui no Brasil. Da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. O país tem quase 9 milhões de casos confirmados da doença. O número de recuperados também segue aumentando. Já estamos nos aproximando dos 8 milhões de casos de pessoas que conseguiram se recuperar do coronavírus. E as pessoas que, infelizmente, morreram já se aproximam aí dos 219 mil pessoas que não conseguiram vencer a Covid-19, infelizmente. Obrigado, Otávio, pelas informações. E São Paulo confirmou três casos da nova variante do coronavírus presente em Manaus. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou três casos de infecção pela nova cepa do coronavírus que circula em Manaus. De acordo com a pasta, essa é a primeira vez que a variante é diagnosticada fora do Amazonas. A confirmação foi obtida por meio do sequenciamento genético feito pelo Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. As pessoas infectadas apresentam histórico de viagem ou residência em Manaus e tiveram atendimento na Rede Pública de Saúde da capital paulista. E ainda sobre esta variante, o Ministério da Saúde informou que amostras dessa nova cepa encontrada em Manaus serão enviadas para análise na Universidade de Oxford. O objetivo é identificar o grau de transmissibilidade e letalidade da variante. A seguir de Londres, as informações sobre a gestão da pandemia na Grã-Bretanha. E agora a gente tem imagens de Aracaju, capital de Sergipe. Faz sol hoje, mas deve ter chuva passageira. E as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. CN Notícias, edição da manhã, está de volta agora, 9h43 da manhã. Vamos de notícia internacional. Pesquisadores espanhóis apontaram que um remédio usado para o tratamento de gota pode reduzir em 25% as internações de pacientes com Covid. E o governo argentino limita voos para o Brasil, Estados Unidos e Europa. Veja esses e outros destaques do noticiário internacional desta quarta-feira. O The New York Times destaca. Senadores republicanos se reúnem numa tentativa contra o impeachment de Trump. Somente cinco senadores republicanos se opuseram à realização desse julgamento. O que sugere que os democratas não conseguirão apoio suficiente para condenar o ex-presidente Donald Trump. O The Washington Post também dá destaque ao impeachment e afirma que o julgamento vai prosseguir em 9 de fevereiro, mas uma votação processual deixou claro que não há votos suficientes, por enquanto, para condenar o ex-presidente Donald Trump por seu papel no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. Colchicina. Do papiro egípcio de 3.500 anos, há a grande esperança contra a Covid. Essa é a manchete do El País. Um tratamento milenar de apenas 3 euros reduz em 25% as hospitalizações, de acordo com os resultados preliminares de um estudo realizado na Espanha. O Clarim destaca. Governo argentino limita voos para o Brasil, Estados Unidos e Europa devido ao aumento de casos de Covid-19. A pedido do Ministério da Saúde da Argentina, as empresas devem reduzir entre 30% e 50% os serviços para esses destinos. Também limitou as frequências semanais de passageiros para o México. E o Jornal Português, o público, destaca. Hospital Amadora Sintra garante que rede de oxigênio já está funcionando. Falha no fornecimento de oxigênio obrigou a transferência de 53 doentes para outras unidades de saúde na região de Lisboa, nesta terça-feira. Falando ainda de notícia internacional, a União Europeia acusou o laboratório da AstraZeneca de priorizar a entrega de lotes de vacina para o Reino Unido. Vamos conversar então com a Vanessa Andrade, que está lá em Londres. Ela tem outras informações também, como a Grã-Bretanha, que estuda um programa de isolamento em hotéis para qualquer pessoa que entrar no país. Nesta semana, o Reino Unido se tornou o país da Europa com o maior número de mortos, por covid-19, mais de 100 mil. Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson lamentou as vidas perdidas e disse que assume a responsabilidade por todas as ações do governo britânico na pandemia. Segundo o secretário da Saúde, Matthew Hancock, as variações do coronavírus estariam causando mais mortes. Nesse domingo, as autoridades britânicas registraram nove casos ligados à variação brasileira do coronavírus por aqui. Para prevenir novas variações do vírus, o governo britânico deve adotar o mesmo sistema que a Austrália. Qualquer pessoa que entre no país deve sair do avião direto para o hotel, onde deve ficar isolado por 10 dias. O passageiro deve pagar, por sua hospedagem, mais de mil libras por pessoa, cerca de 7 mil reais. A boa notícia é que o programa de vacinação britânico é o mais avançado da Europa e já imunizou mais de 6 milhões de pessoas. A meta é atingir 15 milhões até o final de fevereiro. Entretanto, a vacinação no resto da Europa ainda está lenta. Ontem, em conferência, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Lein, pressionou a farmacêutica AstraZeneca para que acelere a entrega das doses encomendadas. Em entrevista à BBC, o representante da farmacêutica disse que não estaria priorizando nenhum país e que explicou que o atraso no envio das vacinas para a Europa seria refleto da demora de três meses do bloco em assinar o acordo com a farmacêutica. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. A seguir, tem dicas para deixar os impostos em dia. A gente segue para o intervalo agora com imagens de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Hoje faz sol e tem chuva passageira durante o dia. A máxima chega a 32 graus. Olha, janeiro está acabando, já estamos quase entrando em fevereiro. Todo início de ano é aquele, Deus nos ajude para pagar tanto imposto. E aí, para não faltar dinheiro e honrar com esses tributos, vale a dica de um especialista. A primeira dúvida do contribuinte com relação ao IPTU, parcelar ou pagar à vista? A última opção pode ter mais vantagens, explica o advogado tributarista. Mas de um estado para o outro, os descontos podem variar. Sem sombra de dúvidas, o pagamento à vista é a melhor opção para o contribuinte que possui recursos. O município de Aracaju, por exemplo, dá um desconto de 7,5% para o contribuinte que não possui débitos com o município e 2,5% para o contribuinte que possui débitos com o município. O Rio de Janeiro já dá um desconto de 7% para qualquer tipo de contribuinte. Quando o contribuinte já tem débitos atrasados, as regras podem mudar. As regras de parcelamento variam de prefeitura para prefeitura. O contribuinte que possui impostos em atraso deve procurar a prefeitura e regularizar, pois pode sofrer sanções administrativas ou judiciais sobre o seu patrimônio. A psicóloga percebeu aumento no valor do IPTU do imóvel dela. O pagamento à vista dava desconto de 400 reais. Até vale a pena pagar o IPTU, desde que esse valor retorne para a sociedade, retorne em benefícios, em benfeitorias para todos. E para quem tem carro, vai aqui o recado. Quando muda o ano, o motorista tem que lembrar de pagar o IPVA. Esse imposto é que libera o motorista justamente para rodar com o seu veículo por qualquer estrada. Do contrário, paga a multa. Licenciamento atrasado resulta numa multa de trânsito no valor de 293 reais. E pelo atraso no pagamento do tributo, o dono do carro ainda paga a multa de até 20% do valor do IPVA devido. Para várias pessoas, o carro, além de meio de transporte, é também ferramenta de trabalho. Como é o caso do Henrique, instrutor de autoescola. Primeiramente, eu procuro fazer umas economias com antecedência de 3, 4 meses antes. E aí, então, se o salário dá, é poder pagar o IPVA. Para não faltar dinheiro para os dois tributos anuais, a Cristina se programa. Eu prefiro pagar em cota única, de um aviso, agora mesmo no mês de janeiro, porque já reservei o meu 13º. A mesma coisa eu faço com o IPVA. Nessa quarta-feira, uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul. Tem alerta para chuva volumosa e com fortes rajadas de vento no estado. Chove também em todas as outras regiões do Brasil. Confira agora a previsão do tempo. Previsão de chuva volumosa e com fortes rajadas de vento no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, faz sol, mas chove forte em alguns pontos. Dia de sol no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no norte e leste de Minas Gerais. No restante da região, faz sol, mas tem chuva isolada que pode ser forte. No centro-oeste, chove agora de manhã no Mato Grosso do Sul. No norte de Mato Grosso, chove a qualquer hora. Nas outras áreas, tem bancadas de chuva entre a tarde e a noite. Chove várias vezes entre o leste do Amazonas, oeste do Pará e o Amapá. Nos outros locais da região norte, o sol aparece, mas ainda pode chover forte, principalmente à tarde. No nordeste, deve chover forte no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Entre o litoral da Paraíba e da Bahia, chuva isolada. Nas demais áreas, o tempo segue firme. O Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. De acordo com um levantamento da Organização Mundial da Saúde, são quase 19 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno emocional. Mas procurar ajuda ainda é um tabu. Uma ação criada por um grupo de psicólogos em 2014 ganhou este ano mais relevância. É a campanha Janeiro Branco que busca alertar as pessoas para a necessidade do cuidado com a saúde mental. A pandemia potencializou uma avalanche de sentimentos. A gente pode dizer hoje que estamos diante de muita solidão, o medo da perda, o medo do contágio. Estamos passando por uma instabilidade econômica, financeira muito grande, o que gera em nós muita insegurança. E aí a gente vai precisar, a gente teve um aumento desse estresse de maneira muito evidenciada em nossas vidas. Níveis elevados de estresse, insegurança, medo, ansiedade, podem desencadear quadros depressivos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 5,8% da população brasileira tem depressão. É o segundo país da América com o maior número de casos da doença. Para alertar sobre esse problema, um grupo de psicólogos de Minas Gerais criou em 2014 a campanha Janeiro Branco. A ação deste ano busca promover um pacto pela saúde mental em meio à pandemia de covid-19. Nessa edição, a Agência Nacional de Saúde Suplementar também aderiu à campanha, tendo como lema Todo Cuidado Conta. E o primeiro cuidado parte da própria pessoa, que não se sente bem. A gente precisa reconhecer quais são os nossos medos, nossas emoções, e passar a expressá-los de uma maneira em que a gente possa ressignificá-los. Se possível, a gente fazer isso acompanhado de um profissional, que ele possa se responsabilizar por mexer nas nossas emoções e assim transformá-las. Enumerar o que está ao nosso alcance e aquilo que precisa de ajuda médica também são fundamentais nesse processo. Além disso, especialistas indicam a prática de atividade física, técnicas de respiração, leitura de livros e desligar-se de notícias ruins e tratamento acompanhado por um profissional da área. Então, a gente sempre indica a uma terapia inicialmente, se a terapia não for suficiente, também fazer um acompanhamento com o psiquiatra para fazer uso de uma medicação. Está aí as dicas para buscar ajuda. A gente sabe que a fé pode ajudar e muito também. Hoje, quarta-feira, é dia da Missa Votiva de São Miguel Arcanjo. A programação começa às seis da tarde com momentos de devoção. Depois tem Missa e Adoração ao Santíssimo. Hoje tem a presença do Padre Anderson Guerra. Venha participar na Catedral Nossa Senhora do Líbano, no bairro Liberdade, bem perto da estação de metrô São Joaquim. Bom dia para você. CN Notícias se despede com imagem lá do Rio de Janeiro. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A máxima, olha só, 38 graus. É calor, é muito calor. Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto